Como é triste viver sobre um teto Com alguém que a gente não ama Representa um objeto Só fazendo peso na cama No verão aumenta o calor No inverno aumenta o frio Sem os raios da luz do amor Nosso quarto é tão triste e vazio Minhas noites parecem castigos Os meus dias parecem sem fim Quem não ama está junto comigo E quem eu desejo está longe de mim Quem eu amo também não consegue Ser feliz por viver sem amor Como eu a sofrer ela segue Respeitando a lei do Senhor Muito breve compreendemos Que o pecado foi bem maior Na maneira em que hoje vivemos Caminhamos para o pior Minhas noites parecem castigos Os meus dias parecem sem fim Quem não ama está junto comigo E quem eu desejo está longe de mim E quem eu desejo está longe de mim Para o pior é Quem é que eu desejo está longe de mim